Yeah Flatbord X Novo cenário Levando ao Senhor Aleluia Pai, eu tenho tanto pra falar Pois o Seu amor me faz cantar Eu não quero nada mais do que Teu nome exaltar Sou um instrumento em Tuas mãos E sem Tua graça eu fico sem chão Fora da Tua vontade Eu não vou ficar mais não Pai, eu preciso de viver Cumprir o meu chamado e merecer Graça e miseria Morte a paz interior para vencer Levar a Tua palavra ao cativo e oprimido Libertar e em Teu nome proclamar Deus, eu tenho tanto pra dizer Não vivo sem você És o meu tú, és o meu refúgio Pai, vem me fortalecer Tudo está tão difícil aqui Mas com Tua força eu vou seguir Meu Pai, meu Pai Meu Pai, meu Pai Meu Pai, preciso de você Quantas vezes eu precisei de alguém ao meu lado de suporte Atravessei desertos que nos alvos dão desfoque Não sufoque, permaneça o que passa na minha cabeça Não importa o que aconteça, levante e seja forte Mas tá difícil sim Me vejo com a boca no pó Tá difícil aqui E sem você fica pior É possível vencer Me lembrei da vida de Jó Que mesmo ao padecer sabia que não estava só Só peço, Pai, que seja sempre o meu refúgio A alegria pra minha alma mesmo em dias de luto Tenho muito a te dizer Sei que o sentimento é mudo Mas me calo diante do poder do Criador de tudo Deus, eu tenho tanto pra dizer Não vivo sem você És o meu tudo És o meu refúgio Pai, vem me fortalecer Tudo está tão difícil aqui Mas com Tua força eu vou seguir Meu Pai Meu Pai Meu Pai Preciso de você O seu amor me constrange Eu não consigo imaginar O que seria de mim Sem Tua presença me guiar Dias nublados passei A telha aguento a tempestade Nem revestiu de coragem Venci a dificuldade Meu dever Nessa imensidão de dúvidas É te oferecer Pra responder as perguntas Perfeito poder Que convence quem o escuta Experimente você Ouvi-lo em suas súplicas Jesus Um Pai de amor Disposto a abençoar Independente do que pensa Ele quer te conquistar Porque o Deus que tudo pode Só não pode te forçar Mas é desejo dEle Que você deixe Ele te ajudar Deus, eu tenho tanto pra dizer Não vivo sem você És o meu tudo És o meu refúgio Pai, vem me fortalecer Tudo está tão difícil aqui Mas com Tua força vou seguir Meu Pai Meu Pai Preciso de você Meu Pai Meu Pai Meu Pai A CIDADE NO BRASIL